Agora no estúdio ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Bom dia, Klebe. É a primeira vez sim e agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a educação empreendedora, mostrar um pouco o seu trabalho, mostrar um pouco as temáticas que a gente vem trazendo para os nossos empresários, para o público que procura o SEBRAE para a capacitação. A gente vai agradecer imensamente pela oportunidade. Bom, vamos conversar por aí. Educação empreendedora, qual é a diferença dela para a educação formal? Começa explicando para a gente aí. Certo. O foco da educação empreendedora realmente é trazer essa sensibilização não só para as escolas, né? A gente trabalha com um público bem amplo no que tange a educação empreendedora, no que tange ao comportamento do empreendedor, desde o pequeno, desde o estudante, até o potencial empreendedor e o efetivo, né? Os nossos empresários, as pequenas empresas estão aí necessitando bastante dessa capacitação, desse atendimento do SEBRAE. Interessante, eu falei sobre isso, o ensino regular, porque já houve, vez em quando a gente ouve, alguns insights aí de legisladores, né? Nossos parlamentares, defendendo que empreendedorismo deveria ser matéria do currículo escolar, né? Da formação normal das nossas crianças e dos nossos jovens. Com a sua experiência, o que você acha dessa proposta, hein? Com certeza, com certeza. A gente já traz essa proposta através do JEP, através do JEP, do Programa de Educação para Jovens, Programa de Educação Empreendedora para Jovens. E também através do Jovem Descolado, não sei se você já ouviu falar. A gente procura atender esse jovem para que eles possam se capacitar e estão no mercado de trabalho aí com todo o gasto. São jovens, são pessoas que estão com vontade, né? Sem muitos bichos, sem muita atrelada, muita formalidade das empresas. Então, a gente pega esses jovens com gás, com vontade de aprender e com vontade de agarrar oportunidade mesmo. Então, a gente faz esse trabalho, capacita, eles já saem do SEBRAE com um know-how muito bom em várias temáticas. Assim como tem gente que defende que educação financeira também deveria ser algo a ser trabalhado desde muito cedo. Sim, sim, com certeza. E se você consegue administrar desde pequeno, com certeza, na sua vida adulta, você já vai levar uma capacitação muito melhor, uma aprendizagem muito melhor para aplicar na sua empresa, na sua vida pessoal mesmo. Pois é, a gente está sempre aqui, hoje, coincidentemente, vem duas pessoas do SEBRAE aqui para assuntos distintos. E a gente sempre fala sobre unidade. Unidade de educação, unidade, essa subdivisão, ela está ali logo abaixo das diretorias do SEBRAE, é assim? Sim, sim, exato. A unidade de educação empreendedora, ela está dentro do guarda-chuva da diretoria técnica do SEBRAE Amapá. E dentro dessa unidade, a gente trabalha muitos, muitos temas. O SEBRAE, na verdade, é o mundo, né? O SEBRAE Amapá, se você ver cada gestor de projeto, cada diretoria que atua lá, abraça muita atividade. Unidade, tirando pela educação empreendedora, nós temos lá o trabalho com as mulheres, né? Que é o SEBRAE delas, o trabalho de capacitação, que está comigo, o trabalho com os jovens, que está com a nossa colega Marília e com a Cris, o jovem descolado, que está com a Thais, né? Então, ela faz esse trabalho, essa articula, esse trabalho muito bem. Enfim, a gente tem uma mescla muito grande dentro de unidade. São várias unidades que nós temos lá e vários públicos que a gente consegue atender. Muito bacana. Ô, Demilce, esses dois anos terríveis, né? Que o Amapá passou, o Brasil, a humanidade inteira. Mas aqui, trazendo para a nossa realidade, muitos amapaenses que perderam seu emprego formal, seu emprego regular, tiveram que partir para vender alguma coisa a título de subsistência, né? Sobreviver vendendo qualquer coisa. Enfim, a partir dessa experiência, teve gente que gostou e resolveu permanecer, né? É nesse sentido que esse leque de opções de cursos, capacitações que o SEBRAE oferece, é mais do que oportuno para permanecer e também se destacar nesse mercado. Isso, exatamente. Lembrando dessa parte, desse início da pandemia, nós, como SEBRAE, também tivemos dificuldades. Nós trabalhamos, tivemos que converter todo o nosso trabalho presencial para o trabalho remoto. Não deixar de atender o nosso empresário, não deixar de atender ele naquele momento. Eram pessoas, eram empresas fechando, não tendo como escoar seus produtos. Então, a gente tinha que tomar para si essa responsabilidade de poder dar esse atendimento, dar esse direcionamento para o empresário. Aí, na época, a gente trouxe as capacitações presenciais para o remoto e trouxemos também temáticas que pudessem auxiliar eles nessa venda. E a gente conseguiu, além de ter um resultado bom com o remoto, a gente conseguiu trazer para o presencial essas temáticas, que está sendo muito procurada. A gente consegue misturar, fazer uma trilha de capacitações de inovação, entre edição de fotografia, como trabalhar o Canva para melhorar a sua divulgação na internet, como anunciar no Facebook, Instagram, dentre outras temáticas que a gente vai pesquisando e vendo que é pertinente para o empresário. Vendo que isso aí vai ajudar eles na venda deles, no resultado deles. E é isso que o Sebrae procura. Buscar resultado, aumentar a competitividade das empresas. E, tendo isso, a gente já está satisfeito. E como é que as pessoas têm acesso a essa agenda desses cursos em The Music? Certo. A gente coloca sempre na loja do Sebrae Amapá. A gente consegue entrar na loja do Sebrae Amapá. Lá estão disponíveis todos os cursos presenciais e remotos. E até os cursos que não estão aqui linkados no Sebrae Amapá, você consegue. Você consegue os cursos do Sebrae Nacional, trabalhar isso remotamente. E não deixe, tem muito conteúdo lá. Não deixe de entrar, não deixe de acessar. Você consegue fazer a sua inscrição por lá, consegue ir na nossa educação empreendedora e ser atendido também. A gente tem vários canais que a gente consegue articular com o nosso cliente, inclusive as redes sociais do Sebrae Amapá. Pois é. Curiosamente, ontem eu estava pesquisando aqui uma foto sua, para mandar fazer um card aqui, divulgar a sua presença aqui. E vi que tem muita informação nas próprias redes sociais, ou seja, é estar, como diz aquela velha máxima, é falar para a internet o que a internet quer ouvir, o que a internet quer ler, fazer os robozinhos trabalharem para proporcionar encontros, conexões. Isso, exatamente. E assim, pensando nisso, através dos grandes eventos que a gente executa na nossa unidade, a gente consegue atrelar vários segmentos, consegue sensibilizar vários segmentos, consegue mostrar para esses segmentos que a gente está ali, que a gente está preocupado com as capacitações, com o desenvolvimento das equipes e com o resultado das empresas. Hoje a gente tem lá na nossa unidade o Fórum do Conhecimento, que é um evento magnífico, a gente consegue trazer excelentes profissionais, excelentes palestrantes para o nosso convívio, para a nossa apreciação aqui na Amapá, né? Já minimiza esse custo do empresário sair daqui para buscar capacitação. Tem o Fórum, tem o Encontro Empresarial, vamos ter agora o Encontro dos Empretecos, dia 4, que vai reunir todo esse elenco de empretecos, que a gente sabe que o Empretec é um produto diferenciado no SEBRAE. E nesse dia, dia 4 de novembro, a gente vai estar juntando esse grupo, fazendo um momento especial, um happy hour empresarial com esse grupo. Então a gente planeja várias coisas para trazer o nosso público, para sensibilizar eles, para poder mostrar o que a gente tem de bom na nossa unidade. E no SEBRAE MAPAC, o SEBRAE MAPAC, como eu falei para você, é um mundo mesmo, tem muita atividade. O Empretec é como se chama, quem já fez, já sentou o Empretec, que é meio que, é um programa meio icônico na história do SEBRAE, né? Isso, exatamente. O Empretec é um produto diferenciado, quem entra realmente, quem faz, quem se desafia nesse Empretec, no produto Empretec, no curso Empretec, é uma semana de treinamento. É uma semana de imersão realmente, uma semana de desafio, e você vai trabalhando os comportamentos dos empreendedores. Você saindo do Empretec, você já sai com outra mentalidade, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. É uma virada de chave realmente, e a gente está tentando fazer esse encontro, já é o segundo encontro aqui no Estado, mas assim, a gente já está trabalhando ele com uma robustez maior, a trazer realmente os que já têm esse diferencial, sair do Empretec, com certeza já sai com o resultado na frente, já sai com muitas coisas aplicando na sua empresa. Então a gente já pega esse pessoal, já convida para participar com a gente e mostrar que é possível, mostrar que o Empretec realmente veio para fazer a diferença na vida dele. O curso Empretec dura em média quanto tempo? São 60 horas. 60 horas. Começa numa segunda, termina num sábado. É um seminário. É um seminário. Exatamente. Muito bem, para você que está chegando agora, a gente está recebendo aqui no estúdio a Demilce Batista, ela é do SEBRAE, aqui do Amapá, é gestora de projetos dentro da unidade de educação empreendedora do SEBRAE. Então falando aqui um pouquinho desses cursos, já falou, esses cursos, pelo que você listou aí, sempre muito antenados, com a necessidade, são muito atuais. Mas rola um pouco de interação? O usuário do sistema SEBRAE, ele pode propor ideias aí, apresentar demandas para vocês da unidade? Com certeza. A gente trabalha a partir da demanda dessas pessoas. Toda vez que a gente aplica um curso, que a gente pensa num curso, a gente pesquisa a temática, a gente pesquisa o interesse dessas pessoas. Quando a gente aplica, a gente passa a pesquisa e a gente consegue captar o desejo dessas pessoas, qual a necessidade. Hoje a gente está fazendo também, saindo um pouco do SEBRAE, a gente está fazendo atividades no shopping de Macapá. Atualmente a gente conseguiu implementar já lá no Macapá Shopping. Conseguimos conversar com alguns lojistas, sentir as dores deles, ver o que é que eles estão precisando. E montamos uma agenda de capacitação. E conseguimos aplicar lá já, na primeira etapa. Agora a gente já está lá em outubro, em novembro a gente já tem mais uma segunda etapa. Agora em outubro a gente vai trabalhar bastante questão de mídia social, questão de inovação. E para novembro a gente vai trabalhar bastante venda, atendimento, negociação, black friday. Então a gente leva o que eles propõem para a gente, o que eles querem, quais as dores deles. Então a gente vai certo no ponto. Aqui no nosso WhatsApp 991-57-0022, pedindo aqui, mande um alô para o Marcelo do antigo Bang Bar. Então tá bom, mandando um alô para você. Teve mais alguém que eu vi aqui que é usuário, inclusive da última vez estava lá no SEBRAE, o Regis, que é artesão. Tá aqui, cadê que deu a mensagem dele aqui que eu vi? Regis Silva, meu nobre, já lhe ouvindo aqui no Recanto dos Artistas na Fazendinha. Regis tem um trabalho incrível de, por exemplo, pegar esses restos de madeira que a maré do Rio Amazonas traz. Ele resgata e viram esculturas maravilhosas. Trabalho incrível. Bioparque da Amazônia tem muitas obras do time aí do Regis. Então obrigado, viu, Regis, pela sua audiência aí. E vou aqui mais uma vez de público me comprometer de levar o nosso projeto do Café com Notícias para aí. Ele já ofereceu a estrutura lá do Recanto dos Artistas na Fazendinha para abrigar uma das nossas audições aí do programa de rádio aqui. Muito bacana. Vamos fazer sim. Ademir, ficaríamos aqui a manhã inteira, batendo papo, né, nos atualizando a respeito das coisas da agenda do SEBRAE. Uma curiosidade, você é professora também? Não, não. A sua área qual é? Sou administradora. Ah, administradora. Isso. Porque lá vasculhando a tua rede social eu vi também uma foto, acho que é uma filha, né, com a Beca na formatura, o Sony realizado também, né? Exatamente, é a Adriele. Hoje em dia é uma das jovens que saiu do nosso estado por falta de oportunidade. Ela está em Joinville trabalhando, foi em busca de uma oportunidade para lá. Ela quer criar uma associação dos amapaenses lá em Joinville que vai ter fornecedor de açaí, de camarão, porque tem muita amapaense. Está quase. Qual era a dela? Ela é enfermeira, técnica de enfermagem. Muito bacana. E aí ela foi em busca dessa oportunidade aqui também, ela teve algumas, mas ela vai em busca de um sonho maior e desejo a ela muito sucesso. A gente tem só o que apoiar nossos filhos, né? Que eles pensam, que eles querem estar aí apoiando, sustentando aí os sonhos deles, que também é o nosso. Sem dúvida. Ademirso, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Estou te devendo só o café, que eu acho que ficou pronto agora. Já vamos oferecer o café para ela. Porque quando ela recebe, ela recebe a gente no padrão Sebrae de atendimento, né? Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Parabéns, sucesso a todo mundo que faz a unidade de educação empreendedora do Sebrae. Obrigada, querido. Obrigada pela oportunidade. Em nome do Sebrae Amapá, desejo sucesso a toda a tua equipe. E espero em breve a gente trazer mais novidades para vocês, mais novidades. Convidar o público para participar, para entrar nas redes sociais do Sebrae, entrar na loja virtual do Sebrae Amapá. Participar das capacitações. Ainda temos aí outubro e novembro para trabalhar. Dezembro a gente já vai freando, né? Já vamos fazendo prestação de contas e várias coisas. Vem as férias. Mas assim, é um ritmo bem acelerado. Ainda temos bastante coisa para apresentar para vocês em outubro e novembro. A agenda é cheia, né? Mas quando o Sebrae tira férias, também é férias coletivas, né? Coletivas, exatamente. Manda todo mundo parar um pouquinho. Todo mundo descansar e quando a gente volta, a gente volta bem acelerada novamente. Tá joia. Obrigado, amiga. Bom final de semana. Obrigada para todos também.